Simbora sim Ai, 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 acordado ou dormindo eu posso te amar Pensei em te procurar por mais de uma vez e só ouvia não Não entendo esse coração que chora por dentro e não aceita perdão Mas enquanto você não vem, eu vou batendo em outra porta Eu vou beijando outra boca, eu vou tirando outra roupa Mas enquanto você não vem, eu vou buscando outro sorriso Eu vou perdendo meu juízo, mas todo dia eu me arrependo Eu só queria o seu amor Vem no reggae assim, ó Eu tava dormindo e sonhei com você Mas é só assim que eu consigo te ver E mesmo que eu não possa mais te tocar Acordado ou dormindo eu posso te amar Pensei em te procurar Por mais de uma vez e só ouvia não Não entendo esse coração Chora por dentro e não aceita perdão Mas enquanto você não vem, eu vou batendo em outra porta Eu vou beijando outra boca, eu vou tirando outra roupa Mas enquanto você não vem, eu vou buscando outro sorriso Eu vou perdendo meu juízo Eu vou perdendo meu juízo, mas todo dia eu me arrependo Mas enquanto você não vem, eu vou batendo em outra porta Eu vou beijando outra boca, eu vou tirando outra roupa Mas enquanto você não vem, eu vou decide Mas enquanto você não vem, eu vou buscando outro sorriso Eu vou buscando outro sorriso Eu vou perdendo meu juízo Mas outro dia eu me arrependo Eu só queria o seu amor Quem gostou faz barulho Obrigado Goiânia Foi lindo demais